Vamos apresentar como cadastrar uma transportadora do emissor de nota fiscal eletrônica disponibilizado gratuitamente pelo SEBRAE. Esta ação, o emissor deve estar devidamente instalado, a empresa devidamente iniciada e os dados para serem preenchidos devem estar corretos, os dados da transportadora. Então, como dica, eu costumo acessar para verificar essas informações ao site do Sintegra, sintegra.gov.br. Você vai contratar uma empresa de transporte? Pergunte para ela de que estado ela é, recorra ao CNPJ da empresa, para isso você acessa o site da Receita Federal. E aqui você vai verificar se a empresa está credenciada a emitir o CTE, que é o documento de transporte, a prestar o seu serviço indo de estado para estado. Então, essa é a dica, o Sintegra vai redirecionar a consulta de acordo com o estado. Se for para São Paulo, vai para o CADESP. E é isso aí, você pode selecionar o CNPJ, a inscrição estadual ou até o NIRI para fazer essa pesquisa. Então, após essa dica, vamos ao cadastro da transportadora. Para iniciar a empresa, selecione-a e clique no botão Iniciar. Feche o quadro de avisos. Não tenho nenhuma informação, então eu não tenho o que pesquisar. Então, eu vou incluir a empresa. Nome da empresa. Razão social. A minha empresa é uma empresa de teste, meu cadastro, né? Então, eu vou colocar aqui, empresa transportadora. Exemplo. Essa empresa, ela possui CNPJ. Então, eu seleciono o CNPJ. Insiro aqui a informação, o número do CNPJ. Não preciso colocar barra, nem traço. O sistema preenche para mim. A inscrição estadual da empresa transportadora. Se ela isenta ou não do ICMS. Aí, essa característica, a empresa vai passar para vocês. E essa informação pode ser vista lá no site do Sintegra. Aquele redirecionamento para o estado que a gente viu há pouco. O endereço. O gradouro. O ateste. Unidade federativa. É importante. De onde essa empresa é? A empresa aqui, no meu exemplo, ela vai ser do estado de São Paulo. Cidade de São Paulo. Pronto. Clico em incluir. Empresa incluída com sucesso. Tá aí. Empresa cadastrada. Posso utilizar lá no momento da emissão da nota fiscal. Eu seleciono essa empresa. Para saber mais informações sobre o emissor. Acesse ao nosso site. Emissores.sebraesp.com.br Não tem segredo. Tem SEBRAE. T primordial. Tchau. Amém.